Mas deixa eu só terminar aqui. Uma matéria como essa, com todo respeito que eu tenho ao deputado Otto, nada contra o trabalho dele, mas uma matéria como essa, que mexe em seis normas, que mexe em 24 leis e dispositivos parcialmente revogados, e mais uma possibilidade de perda de soberania monetária, uma matéria extremamente complexa, que não é prioridade. Ainda mais em tempos de pandemias, deputado, já ele chamar de senador, lembrando do seu pai que foi relator de um projeto meu lá no Senado, deveria ser objeto de comissão especial. Não poderia ser votado, assim como está sendo votado nessa casa, eu acho que não se justifica sequer ter entrado para a pauta nos 45 minutos do segundo tempo. Nós faremos toda a obstrução possível e necessária para que essa matéria não seja enfrentada hoje. Toda obstrução possível e necessária para que não seja enfrentada hoje. todos os dispositivos regimentais de questões de ordem, a obstrução, a destaques, porque de fato eu não consigo nem entender como se faz uma discussão dessa sem uma comissão especial. Então eu queria sugerir para o bem dos trabalhos que matérias que são consensuais, como a PEC dos municípios, eu não vi o presidente falar, não sei se está de acordo, mas nós estamos de acordo, obviamente. matérias que já tramitam, como o tema do Pronamp, matérias como, enfim, que foram levantadas e que são úteis ao país, pudessem ser, inclusive, invertidas para que a gente possa enfrentar na última sessão legislativa.